Música Se na estrangeira, a Polícia Trânsito monta o de bando de transporte público no privado Sira, não é o Direção do Parlamento Nacional no Unitele, não é o N, o Museu de Resistência, não é o N, mas tem que ter falado para o Palácio Governo, mas tem que ter sido o Banco Mandiri no BNU. Comandante de Sessão Polícia Trânsito, município dele, Inspetor Domingos Sarmento Gama, a sua questão, a sua direção nacional de transporte terrestre, a área de sinais trânsito e a área de museu resistência. A implementação é a rua de sessão, então o sinais é o mesmo que coloca, significa a velha da mão, para o cidadão de Sira, que utiliza o transporte público ou o transporte privado, e o arquivo de museu resistência para patear, para o cidadão de Sira, que é a área de sinais, significa que, quando, sei lá, vai para a direção patear. Só parte de patear, mas o Parlamento Nacional vai para a parte de patear e a área de sinais. Toda a informação é a estrada direção do Museu de Resistência, e a polícia está com a provisória, também acompanha a rua que construiu o jardim Sama Eterna. Ele é do hotel GEMEN.